Enoque, um personagem icônico mencionado na Bíblia, é brevemente abordado em Gênesis 5, 22 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois disso, Enoque andou com Deus 300 anos e teve outros filhos e filhas. No total, ele viveu 365 anos. Enoque andou com Deus, então desapareceu porque Deus o levou. Este relato apresenta dois elementos extraordinários que se destacam. A referência a Enoque andando com Deus e a sugestão de que ele não teria experimentado a morte, pois Deus o tomou para si. Esses aspectos não foram enfatizados nas gerações subsequentes. Entretanto, as tradições rabínicas exploraram profundamente essas características ao longo dos séculos. Os estudiosos judeus, ao longo do tempo, expressaram perplexidade com o fato de Enoque ter vivido apenas 365 anos, uma duração considerada curta para a época em que a expectativa de vida era de cerca de 900 anos, segundo o livro de Gênesis. Embora exista um livro atribuído a Enoque, considerado apócrifo e excluído da Bíblia, referências a ele aparecem no Novo Testamento, nos livros de Hebreus e de Judas. Ao abordar a questão da origem dos néfilis, gigantes, a Bíblia oferece sugestões que demandam interpretação. Em contraste, o livro de Enoque fornece uma descrição mais clara e direta, narrando a interação entre anjos e mulheres que resultou na geração de gigantes de estatura impressionante, atingindo 135 metros de altura, de acordo com a medida de cúbitos. A ideia dos anjos se materializando e mantendo relações com mulheres pode ser desafiadora para alguns. No entanto, o relato do livro de Enoque adiciona uma camada de complexidade extra, apresentando seres de dimensões colossais, cuja estatura desafia até mesmo a compreensão mais imaginativa. Diante desses fatos, surge a necessidade de considerar outras teorias para explicar esta aparente contradição, especialmente quando comparada à narrativa do dilúvio, onde a morte dos gigantes levanta questionamentos intrigantes. Os Colossais Gigantes de Enoque É fascinante observar que 300 cúbitos, que é o comprimento da Arca de Noé, equivale precisamente a 300 cúbitos, sendo cúbitos e cúbitos unidades de medida equivalentes. Lembrando que o número 3 está intimamente ligado ao Deus trino, servindo neste caso, como em muitos outros na Bíblia, de uma assinatura sobrenatural divina da comprovação dos fatos. Em Gênesis 6, 15 lemos Há um consenso de que, ao longo dos séculos, houve um grande esforço para que se diminuísse gradativamente a credibilidade do livro de Enoque, a começar por ele ter sido excluído do canão bíblico. A Igreja Católica Primitiva, por exemplo, não era entusiasta da ideia de anjos caídos materializando-se na forma carnal a fim de manterem relações com mulheres para gerar filhos. Mas seria isso justo, visto que ele é citado como referência nos livros de Hebreus e Judas? Com certeza não, pois tal fato lhe confere total legitimidade. Os gigantes vorazes nefilins canibais consumiam avidamente as criações do labor humano, tornando-se uma praga indescritível e insaciável. A tarefa de alimentá-los tornou-se inútil, forçando-os a voltar-se contra os homens, ávidos por devorar tudo à sua frente, grotesca e destrutivamente. Iniciaram então uma orgia de violência, gelacenando aves, animais, répteis e peixes, devorando toda a carne e saciando sua sede com o sangue de indefesos e inocentes. A terra, em sua sabedoria, condenou os iníquios por suas ações nefastas. Para intensificar a corrupção, Azaziel, o sinistro mentor, instruiu os homens na forja de armas letais, como espadas e facas, além de escudos e armaduras. Também ensinou artimanhas de vaidade, desde a confecção de espelhos até a manufatura de braceletes e ornamentos, envolvendo o uso de pinturas e pedras preciosas para distorcer a essência do mundo. A impiedade prosperou, a fornicação se multiplicou e todas as sendas humanas foram transgredidas e corrompidas. Amazaraque, hábil em sortilégios, e Armes, conhecedor da resolução de encantamentos, contribuíram para a decadência espiritual. Os céus testemunharam os ensinamentos sinistros de Barcaial sobre astrologia, enquanto Arquibéel instruía nos segredos dos sinais celestiais. Tamiel revelou os mistérios da astronomia e Azaradel guiou o entendimento do movimento lunar. Nomes como Azaziel, Amazaraque e Armes, cada um deles ressoando com a sinistra essência de demônios, foram entrelaçados nas tramas sombrias que teceram o declínio da humanidade. Os personagens Azaziel, Amazaraque, Armes, entre outros, são identificados como nomes associados a anjos caídos que acabaram se tornando entidades demoníacas. Então Miguel, também conhecido como Jesus, e os anjos Gabriel, Radael, Suriel e Uriel, observaram do alto dos céus e testemunharam a quantidade de sangue derramado na terra, assim como toda a iniquidade praticada sobre ela. Entre si, proferiram as seguintes palavras, O trono da tua glória é eterno, para sempre, e que teu nome seja santificado e glorificado eternamente. Observastes as ações de Azaziel, como ele ensinou toda sorte de maldade sobre a terra, revelando ao mundo segredos celestiais. Samiaza também instruiu em encantamentos aqueles aos quais concedeste autoridades entre os associados a ele. Juntos, eles se uniram às filhas dos homens, deitaram-se com elas, contaminando-as e revelando crimes a elas. Assim, elas deram à luz as gigantes, e toda a terra se encheu de sangue e maldade. Agora veja que as almas dos mortos clamam, e suas queixas alcançam os portões dos céus. Seus gemidos se elevaram, pois não podem escapar da injustiça que prevaleceu sobre a terra. Tu conheces todas as coisas, antes mesmo delas existirem. Estás ciente do que foi realizado por eles, contudo não nos falas. Diante disso, o que devemos fazer diante de tais eventos? Diz-lhes em meu nome, oculta-te. Em seguida, revela-lhe o evento iminente, pois todo o globo será consumido nas águas do dilúvio, que inundará toda a terra, matando todos os habitantes que habitam sobre ela. Agora os instrua como escapar e assegurar continuamente sua descendência no mundo. Novamente o Senhor ordenou a Rafael, Ata as mãos e pés da Zaziel, e lança-o na escuridão, no abismo designado como prisão dos demônios. Abre o deserto em Dudael e arremessa-o lá. Cubra-o com pedras afiadas, mergulhando-o na escuridão. Ali ele permanecerá eternamente. Cubra-lhe o rosto para que não veja mais a luz. E no grandioso dia do julgamento, lança-o nas chamas. Restaura a terra que os anjos corromperam, anuncia a vida a ela, para que eu a receba. Esta passagem também é mencionada em Judas capítulo 1 verso 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou-o na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Toda a terra foi corrompida pelos ensinamentos de a Zaziel, resultando em total decadência. A ele é imputada toda a responsabilidade pelos atos criminosos. Ao arcanjo Gabriel, o Senhor também ordenou, dirige-te aos proscritos, aos renegados, à prólida imoralidade. Aniquila os descendentes nefilins das sentinelas entre os homens. Traze-os e instiga-os uns contra os outros. Faça com que pereçam através de conflitos mútuos, pois a extensão de seus dias será interrompida. A terra será purificada de toda a corrupção, castigo e sofrimento, pois eu não mais enviarei dilúvio sobre ela, nem destruirei com água as gerações futuras. Um fato que intriga muito é a maioria dos relatos sobre o gigante da Bíblia serem narrados em uma época posterior ao dilúvio. Existe apenas um relato antes do dilúvio e 24 após ele. Isso indicaria que os anjos demoníacos continuaram a se relacionar com mulheres depois do dilúvio? É uma possibilidade que não podemos descartar, porém a verdade só Deus é quem sabe. No entanto, nesta passagem de Enoque, corroborada também por Judas, afirma-se que os anjos rebeldes foram condenados e lançados no abismo, uma prisão eterna à espera do dia do Armageddon para serem consumidos pelo fogo, simbolizando a destruição. Como então poderiam existir gigantes após o dilúvio? Uma possível explicação poderia ser que o dilúvio não destruiu todos os nefilins gigantes e que alguns deles sobreviveram. Mas essa ideia não se sustenta, pois a Bíblia afirma claramente toda a terra perecerá. As águas do dilúvio virão sobre a terra e todos os que estão sobre ela serão destruídos. Sem falar que as águas cobriram até mesmo as montanhas mais altas do mundo. Então, mesmo um gigante de 135 metros pareceria uma formiga perto das montanhas do Himalaia que tem 8 mil metros. Resta-nos então a explicação de que anjos demoníacos retornaram ao reino celestial por um certo tempo, fazendo visitas rotineiras à terra. Em Jó, sabemos que isso realmente aconteceu, pois Satanás teve acesso ao céu por um curto espaço de tempo antes de atormentar o patriarca Jó e ser completamente banido. Devendo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Jó 1, 5-10 Muito provavelmente, os demônios que não foram condenados ao abismo continuaram a gerar filhos, mesmo cientes do terrível julgamento que recaiu sobre os outros demônios. Eles não foram condenados ao abismo eterno desta vez porque a geração dos nefelins após o dilúvio não era tão má nem tão grande quanto nos tempos de Noé. Assim, esses demônios teriam gerado nefelins menos cruéis e menores. Isso indica que os demônios que receberam a condenação extrema do abismo foram punidos não apenas por se relacionarem com mulheres, mas por gerar uma descendência de nefelins extremamente malignos que quase destruiu toda a criação. Então o Senhor falou comigo dizendo, Enoque, proclamador da retidão, vá e transmita esta mensagem às sentinelas dos céus que abandonaram a sublime morada celestial e seu estado santo e eterno, se corrompendo e se envolvendo com mulheres. Ao chegar lá, Enoque dirigiu-se a Azaziel dizendo, Tu não encontrarás paz. Uma severa sentença está proclamada contra ti. Serás aprisionado. Socorro, misericórdia e súplica não te acompanharão. Devido à opressão que ensinastes e por todos os atos de blasfêmia, tirania e pecado que revelastes aos filhos dos homens. Após falar com ele, dirigi-me a todos eles conjuntamente. Todos ficaram atônitos e tremiam, abençoando-me por registrar o memorial de súplica permitindo que buscassem perdão. Além disso, fiz um registro de suas preces ascendendo perante o Deus dos céus, pois desde então não eram capazes de se dirigir a ele nem de erguer seus olhos aos céus devido à infâmia com a qual foram julgados. Então Uriel afirmou, Aqui estão os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes e, sendo numerosos em aparência ou assumindo várias formas, profanaram os homens, levando-os ao erro. Eles sacrificaram os demônios como se fossem deuses, pois chegará o grande dia do julgamento, no qual serão avaliados até serem consumidos. Suas esposas também serão julgadas, pois desviaram os anjos dos céus para receber saudações.